Você sabia que a CIC é uma empresa multicanal e que você também pode fazer as suas compras diretamente pelo site? Veja como é fácil. Acesse www.cic.com.br. Na barra de buscas, digite o produto que você procura, selecione o produto desejado, clique em comprar, preencha as informações necessárias e pronto! Viu como é fácil? Em poucos dias o seu produto será entregue. A CIC também possui um chat online com uma equipe de suporte ao cliente, preparada para ajudá-lo a esclarecer dúvidas sobre os produtos, sobre o próprio site, pedidos efetuados e outras informações. Conte com a gente para dar andamento aos seus projetos com a máxima segurança. Agora que você já sabe como fazer as suas compras online, aproveite as nossas outras dicas aqui nas nossas redes sociais.